Hello, guys! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu trouxe palavras que a gente utiliza aqui no português, mas que vem do inglês, e a gente utiliza elas aqui, né, em inglês mesmo. Então, eu vou mostrar aqui quais palavras que são do inglês, que estão aí no nosso vocabulário. Então, ó, pra você que pensa, ah, eu não sei nada de inglês, você sabe sim, porque muitas palavras você utiliza aí no seu cotidiano sem nem perceber, tá? Então, olha só, vamos começar aqui, ó, com o basquetebol. Basquetebol. Basquetebol, que é basquete, e a gente utiliza, né? A gente não fala basquetebol muitas vezes? Então, a gente utiliza tanto em inglês quanto traduzido, mas está presente aí no nosso vocabulário em português. Próximo aqui, ó, nós temos botox. Botox. Botox, que é o botox, né, que está inserido aí no nosso cotidiano. A gente utiliza essa palavra assim, só que, lógico, a pronúncia, ela é diferente, né? Então, botox, que vai ser aí o botox, tá? Próximo aqui, ó, nós temos brother. 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 Brother, que está inserido também no nosso cotidiano, a gente fala, né? E aí, brother, né? Só que a gente muda aí, lógico, a pronúncia, né? Nós temos também check-in. Check-in. Check-in, que a gente utiliza bastante quando a gente vai viajar aí, né? Que é o check-in, né? Então, é outra palavra que está inserida, a gente sabe o significado, né? Que você dá entrada aí em alguma coisa, então, ou se registrar aí, né? Então, check-in, tá? Próximo aqui, ó, cheeseburger. Cheeseburger. Cheeseburger, que é o cheeseburger, né? Então, ó, cheeseburger. Cheeseburger. Que a gente também utiliza bastante, né? Cinema. Cinema. Cinema, cinema, que vai ser aí, cinema, né? Então, cinema, cinema. Coffee break. Coffee break. Olha que legal, né? Essa daqui a gente, inclusive, fala com eles, né? A gente fala, a gente vai para um coffee break. A gente fala com a pronúncia deles também e está inserido aí no nosso cotidiano também. Delete. Delete. Delete, que vai ser aí o delete, né? Que é deletar. Delivery. 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 Tá super inserido, principalmente, né? Nesses últimos anos aí de pandemia, que é delivery é o quê? Entregar. Então, delivery são aí as entregas que a gente pediu bastante aí durante a pandemia, né? Então, a gente utiliza bastante essa palavra no nosso dia a dia do inglês, do português aí, no caso, né? Designer. 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 Então, ó, o designer é o quê? Alguém que vai desenhar algo, que vai criar algo, né? É autor de alguma coisa, é algum artista, tá? Então, ou estilista. Então, esses são os significados aí de designer. E a gente tem aí também outra palavra inserida no nosso cotidiano. Próximo aqui, ó. Diet. 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 Que tá aí inserido no ramo alimentício, né? E não é de dieta, não. Diet, que são os produtos que são diet mesmo, né? Que são mais leves aí, em relação aqui, no caso, de açúcar, né? Download. 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 Todo mundo sabe que é baixar algo aí da internet. Então, fazer aí o download, né? Drink. 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 A gente utiliza aí os drinks, né? Então, drink. Drive-thru. Drive-thru. Então, ó. Drive-thru vai ser o quê? Dirigir por aquele local onde você vai pedir sua comida, né? Então, outra palavra que tá super inserida aí no nosso cotidiano. E-mail. E-mail. E-mail nem precisa de explicação, né? Fake. 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 Que é algo que é falso, inventado. A gente tem aí as fake news, né? Que é uma expressão que a gente utiliza bastante, que são as notícias falsas aí, né? Próximo aqui, ó. Fast food. Fast food. Fast food. Fast food, que é o fast food, né? Que são aí as comidas rápidas, né? Fitness. 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 Só que a gente fala aqui o quê? Fitness, né? Fitness. Que é pessoas que estão se preocupando aí com os exercícios, né? Que gostam aí de se exercitar e manter aí a boa forma. Então, é fitness, né? Próximo aqui, freestyle. 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 Freestyle é fazer algo aí livre, né? Então, é um estilo livre, né? De ser. Então, freestyle, né? Outra palavrinha que a gente utiliza aí bastante. Hamburger. 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 Hamburger é o hambúrguer, né? Que tá bastante também inserido aí no nosso cotidiano. Só que a gente fala diferente, que é hambúrguer. Próximo, handball. Handball. Handball, que é o handball, que é um exercício que a gente pratica com a mão, né? Se você for parar pra pensar na tradução, é exatamente isso, né? Que hand vai ser mão e ball é a bola. Então, mão na bola aí, né? Hip hop. Hip hop. Hip hop, que vai ser aí o hippie hop. Outra palavra que a gente utiliza aí bastante, né? Hot dog. Hot dog. Hot dog, que é o cachorro quente. Só que aqui a gente fala hot dog, né? Então, hot dog. Insight. Insight. Insight é você, né? Dar aí uma ideia pra pessoa, dar uma visão aí pra pessoa, né? Então, a gente utiliza também bastante o insight aí no português. Internet. Internet. Internet, que é a internet, né? Então, aí a mesma palavra. Light. Light. A gente também utiliza aí no ramo alimentício também, que são aí produtos que são mais leves aí, ou em gordura, ou em calorias e outras coisas aí, tá? Podendo também ser menos açúcar, menos calorias, menos... é alguma coisa que tem menos algo, né? O diet já é mais relacionado a açúcar, né? Aqui pode ser gordura, pode ser alguma coisa que tem menos nesse produto, tá? Like. Like. Deixa o seu like, né? A gente utiliza aí bastante, que aí é curtida ou gostar de alguma coisa. Login também. Login, que é muito utilizado, né? A gente utiliza aí todos os dias, praticamente. Então, login. Outra palavra bastante utilizada. Próxima palavra aí, bastante utilizada também, é make-up. Make-up. Make-up, que é maquiagem aí, né? Milkshake. Milkshake. Milkshake, que é um milkshake, né? Então, milkshake também é outra palavrinha que a gente já conhece aí do inglês. Notebook. Notebook. Notebook é aí. Na verdade, notebook em inglês é caderno. A gente utiliza pra falar sobre o laptop, né? Que é o notebook que a gente utiliza aqui. Essa palavra a gente utiliza do inglês, só que a gente utiliza com um sentido errado, né? Um sentido diferente deles. Então, notebook aí, pra eles é aí o caderninho, né? Onde a gente anota as coisas. E notebook, pra gente, já é o computador, né? Então, lá é utilizado laptop, tá bom? Off. Off. Off também é uma palavra bastante utilizada aí, já no português, né? Vou ficar off. Então, vou ficar desligado. Vou ficar aí, né? Não deixa em off, deixa desligado, deixa embaixo aí, né? Deixa baixo. Próximo aqui, ok. Ok. Ok também a gente utiliza o tempo todo já, né? Outdoor. Outdoor. Outdoor, né? Que a gente fala outdoor. Só que o outdoor também é o mesmo caso do notebook. A gente utiliza aqui de sentidos diferentes, tá? Outdoor, em inglês, é algo que é feito fora de algum lugar. Então, num lugar mais aberto, fora de casa, por exemplo, é outdoor, ao ar livre. Então, coisas que são feitas ao ar livre, a gente utiliza aí o outdoor. E aqui a gente utiliza no sentido daquelas placas, né? Que a gente vê as propagandas. Isso em inglês é chamado de billboard, tá? Billboard, que são essas placas. Agora, outdoor lá é ao ar livre. Então, se você quiser falar sobre as placas, não utilize outdoor, que eles não vão entender. Então, utilize billboard, ok? Próximo aqui, ó, a gente tem password. Password. Password, que é a senha, né? Pay-per-view. 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 A tradução é pague para ver. Pague para ver. Então, a gente utiliza essa palavra aí também em inglês, né? Pay-per-view. Próximo aqui, ó, pit-stop. Pit-stop. Pit-stop, que a gente utiliza também aqui, né? Que é a parada lá na corrida. Shopping. Shopping. Shopping, que é uma palavra também em inglês. Só que aqui também é o mesmo caso aí do notebook e o mesmo caso do outdoor, tá? A gente utiliza aqui no sentido diferente, né? A gente fala shopping, é o lugar que a gente vai fazer compras, né? Por exemplo, parque shopping, shopping Iguatemi. Então, esses shoppings aí, na verdade, em inglês, a gente teria que falar parque mall, por exemplo. Ou mall Iguatemi, que seria aí, ou Iguatemi mall, né? Que seria o sentido que a gente tem no inglês, tá? Shopping em inglês quer dizer compras. Compras. E, então, se você quiser procurar pelo shopping em algum lugar fora, né, daqui, você tem que falar mall, tá? Não shopping, porque eles vão entender, eles vão pensar que você quer fazer compras. Porque shopping, em inglês, é fazer compras. Agora, o lugar que você vai é mall, tá bom? Smartphone. Smartphone. A gente utiliza aí também no nosso dia a dia, né? Que são aí os celulares espertos, celulares inteligentes, né? Smart é inteligente. Fone, telefone. Então, são esses telefones espertos, né, inteligentes aí. Então, smartphone, a gente utiliza o tempo todo. Spoiler. Spoiler, que todo mundo já sabe também, que é contar alguma coisa aí, né, de algum filme. Então, tá vendo? Como você já conhece várias palavras que são do inglês, sem nem mesmo ter estudado inglês, né? Se você estudou inglês, claro, você já prestou atenção nessas palavras que estão no nosso cotidiano. Mas você não sabe nada de inglês, você também viu que mesmo não sabendo, você já usa palavras que tem aí no nosso cotidiano em português, né? Então, ó, esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de deixar a sua curtida se você gostou desse vídeo, me ajuda demais. Deixa aqui nos comentários qual palavra que você não conhecia. Se você sabia, né, alguma dessas palavras, qual que você já conhecia e que você já utiliza aí no seu dia a dia, sem nem mesmo saber que são aí do inglês, tá bom? Então, deixa aqui nos comentários também qual outro conteúdo que você quer ver por aqui, tá? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativando as notificações, pra não perder nenhum conteúdo que eu posto por aqui. Esse foi o vídeo de hoje e a gente se vê no próximo vídeo. Bons estudos e até lá!